A Bem Me Care Presentes e Decoração é uma loja com um conceito inovador e diferenciado, trazendo novidades das tendências do mercado. Produtos exclusivos e diferenciados com presentes afetivos, decoração, alimentos e bebidas. Montamos cestas personalizadas e corporativas para presentear datas e momentos especiais. Realizamos curadoria em residências e espaços corporativos, onde o cliente deseja transformar em um local diferenciado, acolhedor e agradável. Somos a Bem Me Care. Presentes e Decoração. Legenda por Sônia Ruberti